Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, com notícias em primeira mão do nosso verdão. Mas antes, peço que você se inscreva em nosso canal, se você é novo por aqui, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e ficar por dentro das principais notícias do nosso amado Palmeiras e fique até o final para pegar um presente que deixei para você, que vai te ensinar a ganhar dinheiro na internet com o YouTube sem aparecer, e não deixe de dar uma olhada nos produtos do nosso Palmeiras. Vocês irão gostar, tem muita promoção, diversos tipos de camisas do Palmeiras, canecas, agasalhos, bonés, chinelos e todo tipo de acessórios do nosso verdão com ótimos preços. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora vamos para a notícia. Marcelo Lomba assume gol do Palmeiras e espera definição sobre futuro no clube. Na disputa palmeirense rumo ao título do Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcelo Lomba vai ser a novidade do time de Abel Ferreira no jogo contra o Atlético Mineiro, pela próxima rodada da competição. Com o contrato até o final do ano, o atleta de 35 anos ainda não sabe se vai permanecer no time do Palmeiras no fim do seu contrato. Sua escalação é por causa que o goleiro Everton estará com a seleção brasileira nos dois amistosos da data FIFA. Apesar da qualidade inegável do titular, os torcedores palmeirenses não têm motivos para se preocupar. Em dez jogos Lomba venceu seis e empatou quatro. Se considerar individualmente o goleiro Marcelo Lomba, não leva gol em seis jogos. Com 57 pontos, o Palmeiras lidera de forma isolada a competição e administra uma vantagem de oito pontos para o Internacional, segundo colocado na classificação. O Palmeiras renovou nesta sexta-feira, dia 23, o contrato do volante Jailson de 26 anos por mais uma temporada. Seu contrato iria até dezembro de 2022 e foi ampliado por um ano. Até dezembro de 2023. Ele chegou no time do Palmeiras em janeiro em uma transferência livre e agradou muito o técnico Abel Ferreira, fazendo 20 jogos e contribuindo com um gol e uma assistência, mas ele rompeu os ligamentos cruzados do joelho direito durante um treino na academia de futebol, em abril, e teve que passar por cirurgia. Seu último jogo foi no empate com o Flamengo dia 20 de abril no Maracanã. O jogador segue se recuperando no núcleo de saúde e performance do Palmeiras, e volta em 2023. Esse foi o vídeo do canal Palmeiras Campeão, espero que tenha gostado. Na descrição e no primeiro comentário fixado você vai encontrar o link do presente que comentei, que é um curso gratuito de como ganhar dinheiro na internet com o YouTube sem aparecer. E se você quiser acelerar o seu aprendizado entre paralista VIP e obtenha todos os treinamentos com um desconto especial, garanta já a sua vaga pois as vagas são limitadas. Não deixe de dar uma olhada nos produtos do nosso Palmeiras, lá sempre tem novidades. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e fortalecer o canal, deixe o seu like e o seu comentário sobre a novidade, sua opinião é muito importante para o nosso canal Palmeiras Campeão. Te vejo no próximo vídeo.